Olá, muito bom dia, amigos. O AgroLink News está abrindo mais uma edição amanhã de sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Sextou aqui no nosso podcast diário do AgroLink News. Nesse nosso último programa da semana, nós vamos falar muito sobre a economia. O programa vai abordar o impacto da inflação no agronegócio brasileiro e ainda contar como está a balança comercial do setor agropecuário. Também vamos acompanhar e atualizar a previsão do tempo para esta sexta-feira, o final de semana, trazer as cotações do mercado e muito mais. Você já sabe, em agrolink.com.br você acessa as principais notícias do setor e fica muito informado sobre tudo o que acontece no agronegócio. Dentre as principais manchetes desta sexta-feira, eu destaco que o preço do leite ao produtor mantém uma trajetória de alta. Enquanto isso, as importações brasileiras totalizaram mais de 70 milhões de litros no último mês de julho. E falando sobre o cacau, também caiu a chegada da fruta para as indústrias brasileiras no último mês. Apesar disso, o processamento cresceu mais de 10%. No setor de cargas, as movimentações nos portos cresceram mais de 9% no primeiro semestre. A estimativa para o ano é de um aumento de mais de 5% para o setor. E no mercado internacional, a Índia quer auxiliar o Brasil por meio de uma cooperação técnica para a cultura do café. Esta parceria pode envolver o controle de pragas e doenças, além da produção do grão. Estas, algumas das principais manchetes desta sexta-feira, eu convido a todos, reforço o convite, passe lá em agrolink.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. Agora, convido a todos a ouvirem um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, o recado do Cicred. Passe em uma agência e saiba como acessar o melhor crédito para a sua produção rural. E nesta semana, o Ministério da Agricultura inaugurou uma nova antena 5G em região agrícola. Esta nova antena foi inaugurada no estado do Paraná, um dos principais estados produtores do país. E o repórter Sérgio Pastor acompanhou e nos traz mais detalhes. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou nesta quinta-feira do lançamento da antena 5G no espaço de vitrine de tecnologias da Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná. Consulta veterinária digitalizada, sistemas embarcados em máquinas agrícolas, internet das coisas para a tomada de decisões em centro de soluções com conexões entre máquinas formam as estações técnicas com demonstração de experiência da tecnologia de internet 5G para o agronegócio. Tereza Cristina conferiu as demonstrações de perto. Para a ministra, o impacto dessa tecnologia para os pequenos produtores será significativo. A tecnologia leva a inovação, leva a assistência técnica de maneira democrática a todos. E não tenho dúvida que com o 5G nós vamos fazer isso de maneira mais intensa, mais eficiente. A gente nem conhece ainda tudo que o 5G vai poder trazer para nós. A gente sabe o que tem hoje, mas a avenida aí dessa informação de dados que nós vamos ter é um negócio ainda inimaginável. É isso que o governo vem trabalhando. Nós aí tivemos muitas dificuldades no passado, mas eu acho que com essa tecnologia nós vamos chegar mais rapidamente a esses que hoje não têm essa solução de internet. Em parceria com o Ministério das Comunicações, serão instaladas antenas de conexão 5G como pilotos para o leilão da tecnologia que acontece ainda este ano no Brasil. Assim, para o agro, os projetos demonstrativos são conduzidos em cidades selecionadas pela referência de suas instituições de pesquisa agropecuária e universidades e pelo potencial de gerar mais tecnologias a partir da sinergia nos ecossistemas e arranjos regionais. As instalações e testes das antenas 5G em regiões de destaque no agro já foram realizadas em Rondonópolis, na área do Instituto Mato Grossense de Algodão, e em Sorocaba, em São Paulo, na área do Centro Universitário Facentes. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações, agora a gente segue em frente destacando as exportações brasileiras. O setor do agro exportou em julho mais de 11 bilhões de dólares, um volume de mais de 15% do que o mesmo período registrado em 2020. Segundo os dados divulgados pelo MAPO, Ministério da Agricultura, este crescimento está diretamente ligado ao aumento de preços dos nossos produtos no mercado exterior. A alta entre julho do ano passado e julho deste ano foi de quase 30%. Isso compensou a queda no volume das exportações, que caiu quase 10%. E um dos produtos que caiu em volume foi a soja. Nossa principal commodity teve vendas ao exterior de pouco mais de 8 milhões de toneladas, isto no último mês. Já no mesmo período do ano passado, haviam sido vendidas 10 milhões de toneladas da oleaginosa. Já na parte das importações, o Brasil também comprou mais no agronegócio. O crescimento foi de quase 26%, totalizando um valor de pouco mais de 1 bilhão de dólares. No final das contas, o saldo da balança comercial do agro-brasileiro foi positivo, alcançando 10 bilhões de dólares. Boa notícia, portanto, vindo do setor do agronegócio, setor este que é responsável por puxar a economia brasileira. E para falarmos mais sobre este cenário de alta da inflação, nós vamos conversar com o advogado especializado em agronegócio, professor da Fundação Getúlio Vargas, Ralf Mellis Stika. Antes de mais nada, muito obrigado por essa participação. Para iniciarmos esse bate-papo, eu lhe pergunto, professor, quais são os efeitos da inflação no preço dos alimentos? O preço dos alimentos representa 23,12% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil calculada pelo IBGE. O índice vem se acelerando nos últimos meses em razão da pandemia, partindo de 2,31% em julho do ano passado para 8,99% em julho desse ano, ou seja, bem acima da meta do governo federal, que é de 3,75% e do teto, que é de 5,25%, o que, como sabido, levou o Banco Central na semana passada a mais uma vez aumentar a taxa Selic para 5,25% ao ano. Mas os alimentos também sentem os efeitos da inflação dos componentes que são importantes no mesmo índice, tais como a energia elétrica e os combustíveis, porque eles são indispensáveis para a produção e o transporte dos produtos rurais desde o campo até o varejo, portanto, aumentando sensivelmente o custo de produção dos produtores rurais, que acabam naturalmente por repassá-lo parcial ou integralmente ao consumidor final. Mas há outros fatores importantes que também impactam o preço dos alimentos, tais como o aumento da demanda, que foi decorrente da injeção de recursos na economia, por exemplo, com o auxílio emergencial do governo federal, o câmbio desvalorizado e a cotação de preços internacionais, que acabam tornando o mercado externo mais atrativo para os médios e grandes produtores ou mesmo os cooperados. Porém, também tem o outro lado, que é justamente trazer insumos importados mais caros, por exemplo, defensivos agrícolas, como o glifosato, que chegou a faltar nos últimos tempos por ter um preço maior na China. E também as condições climáticas, obviamente, com a estiagem e as geadas recorrentes nos grandes estados produtores de commodities. E, por que não, até a questão tributária, a incidência dos tributos indiretos sobre o consumo, que, em geral, acabam tornando esse preço ainda maior, porque são cobrados em praticamente toda a cesta básica. Ou seja, infelizmente, todos esses fatores estão presentes nesse momento de pandemia. E, de alguma forma, esses efeitos prejudicam a margem de lucro dos produtores rurais? Sim, seguramente. Ainda que a alta dos alimentos tenda a acompanhar a inflação dos custos de produção do produtor rural, o repasse ao consumidor, obviamente, não é proporcional e sequer imediato, já que as commodities agrícolas, como dito, elas se sujeitam às cotações e índices de preços em bolsas internacionais, por exemplo, açúcar em Nova York, a soja em Chicago ou o café em Londres. E, por sua vez, esses preços também têm a moderação, têm a interferência do câmbio aqui no Brasil. E, como nós somos os principais produtores e exportadores de alimentos do mundo, aqui não há escassez de produtos ou mesmo espaço para subsídios governamentais ou até as políticas de cotas de exportação, como acontece em outros países, por exemplo, a União Europeia. Portanto, o que predomina nos preços de alimentos no Brasil é a economia de mercado, ou seja, eles vão subir até o limite em que houver a demanda. Porém, há instrumentos que podem ser utilizados pelos produtores rurais, aliás, devem ser utilizados, mesmo os pequenos, por meio de suas cooperativas ou das instituições financeiras que os atendem, tais como o seguro rural, que serve para a cobertura dos riscos de produção, ou mesmo as operações de RED, que são carreadas em bolsas de mercadorias de futuros, que servem para a proteção de preços de venda e até mesmo para fixar o preço de compra de insumos, ou seja, evitando que haja um descontrole nos custos de produção. Não há, portanto, um ganho expressivo nos momentos de estresse, por exemplo, quando o preço do meu produto, do produtor rural, ele sobe substancialmente porque eu estou redeado, porém eu também não tenho perdas relevantes que possam colocar em risco o financiamento das próximas safras. Infelizmente, ainda é muito comum nesse mercado a estocagem de produtos não perecíveis, é claro, por longos períodos, por exemplo, como o café. É sempre à espera de um aumento de preço que não se sabe se vai ocorrer ou não, só que o produtor rural tem que saber, tem que considerar que essa estratégia traz custos ocultos que acabam não sendo mensurados, por exemplo, o risco da perda física ou mesmo o custo de carregamento financeiro de estoque. O custo de se manter estoques por tanto tempo, o que é o custo de oportunidade de poder usar esse capital para refinanciamento da safra ou para outras operações do produtor rural. Agora, professor, as últimas ondas de frio impactaram bastante nas lavouras e inutilizando em uma série de produtos. Isto também vai refletir nos preços? Olha, infelizmente sim. Como é sabido, a produção rural sempre teve de lidar com a meteorologia, inclusive com investimentos cada vez maiores em tecnologia para previsão do tempo e prevenção contra geadas ou estiagens. Mas mesmo os especialistas nessa área se surpreenderam com a época e a intensidade das variações climáticas. E informação é tudo para chamar a deficiência do mercado, ou seja, se não todos, a maioria dos produtores foi pega de surpresa. E ainda que haja um sistema robusto de proteção de estoques e de ressarcimento de prejuízos aos produtores, por meio dos já mencionados seguros, é fato que o produto rural se tornará mais escasso e, dada a demanda crescente em tempos de pandemia, o impacto se concentrará no preço. São vários os produtos que tiveram aumentos expressivos por essa razão, começando pela soja no ano passado, depois o milho no começo do ano por questões de estiagem e agora o café pelas geadas que ocorreram no sul de Minas, na região da Mogiana, agora no final de julho. E como o agronegócio tem uma cadeia de produção e serviços muito bem ajustada, muito embrincada, os efeitos são sentidos em todos os elos. Por exemplo, o grão de soja, de milho, encarece, além de ser exportado, além de ser utilizado na indústria, serve também de ração, que fica mais cara, que é um insumo para a criação de gado. Então, o preço das proteínas sobe também e tudo isso acaba impactando ali no final, na ponta, o consumidor final e acaba aumentando, pressionando o preço da cesta básica. Então, realmente, as questões climáticas, elas acabam agravando o problema da pandemia e demais fatores mencionados acima. Agora, doutor Estica, em quanto tempo é possível sentir estes impactos? Olha, mesmo com ações de política monetária por parte do Banco Central, por exemplo, por meio dos aumentos recorrentes da taxa Selic, que nós vimos nas últimas reuniões do Copom, o mercado estima que a inflação não vá arrefecer tão cedo dentro do ano de 2021, apontando para o centro da meta somente a partir do ano que vem, se mantidas, obviamente, as condições atuais, inclusive em relação aos gastos governamentais, que ultimamente voltaram a preocupar os economistas por conta do parcelamento de precatórios, questões de gastos acima do teto e do novo programa de assistência social em substituição ao Bolsa Família. E, historicamente, o aumento de preço, ou os aumentos de preço, são rapidamente percebidos. Mas a queda costuma ser bem mais cadenciada, demorando mais para retornar aos patamares esperados antes da pressão inflacionária. Ou seja, situações de crise, seja a financeira de 2008, a política em 2016, ou mesmo uma crise de saúde como atual, sempre, essas situações sempre testam a resiliência do empresário, em especial do produtor rural, que ainda tem de enfrentar essas constantes mudanças de políticas governamentais. E aí eu trago como exemplo a reforma do imposto de renda e a tentativa de ressuscitar a malfadada tributação dos dividendos. Por isso é que o planejamento para o produtor rural se faz sempre e cada vez mais necessário. Por exemplo, como já dito, com a adoção de instrumentos já referendados pelo mercado, tais como seguro, seguro de safra, seguro de performance e operações de rede, operações financeiras com derivativos para a proteção dos preços de insumos e preços de venda das commodities, para que aí sim o produtor rural possa focar naquilo que ele mais sabe fazer, que é produtividade e trabalhar o campo. Essa entrevista com o Ralf Mellis Tica, advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas. A gente vai adiante, meus caras, para acompanharmos a previsão do tempo. Sexta-feira e o final de semana está chegando. E os detalhes a gente confere com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Começo falando sobre as chuvas nesta sexta-feira, pois temos instabilidades significativas entre o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e o Vale do Ribeiro, em São Paulo. Essas instabilidades são causadas pela combinação dos ventos mais intensos nas partes mais altas da atmosfera e o suporte de umidade que está sendo jogada do oceano para o litoral desta região. Inclusive, nós temos a perspectiva para chuvas acima dos 50mm hoje, sobretudo no litoral norte catarinense e litoral sul do Paraná. E essas instabilidades também estarão presentes em outras áreas de Santa Catarina, metade sul do Paraná, litoral paulista, Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Mas sem grande potencial para provocar acumulados expressivos. No sábado, ao norte e leste do Rio Grande do Sul, temos a possibilidade para pancadas isoladas e mal distribuídas. E a tendência do final de semana é que as chuvas persistam nessas regiões, mantendo o tempo bastante coberto, mas diminuindo gradativamente os volumes. Outra região em que as chuvas vão ter uma alteração fica na faixa norte do país. A tendência mostra que essas chuvas fiquem mais espalhadas no decorrer deste final de semana, podendo até mesmo provocar algumas pancadas isoladas no extremo norte do Mato Grosso e Rondônia na tarde de domingo. No litoral nordestino, seguimos com o padrão de pancadas rápidas isoladas com potencial para temporais localmente fortes ao norte do Maranhão. Sobre as temperaturas, nós teremos um avanço da massa de ar seco em direção à metade sul do centro-oeste e um aumento nas temperaturas ao amanhecer. Na manhã desta sexta, algumas localidades no Rio Grande do Sul registraram geadas, mas no decorrer do final de semana já não teremos mais essa condição. No interior do país, o final de semana será quente e seco. Cuidado redobrado para quem estará em campo. Fico por aqui, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e um excelente final de semana a todos. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo final de semana. Este é o Gabriel Luan Rodrigues, que sempre nos traz a previsão do tempo detalhada aqui no AgroLink News. Reta final do programa de hoje e a gente fecha com uma boa informação. Vamos atualizar os indicadores da soja. Olha só, a saca de 60 quilos fecha a semana. Sexta-feira sendo vendida a R$ 173,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. R$ 169,00 é o indicador da soja em Rio Verde e Goiás. R$ 167,50 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Já em Cascavel, no Paraná, R$ 166,00 em Dourados, Mato Grosso do Sul. R$ 160,00 é o indicador da soja fechando esta semana. Com estas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos. Um excelente final de semana. E vocês já sabem, na segunda, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho